Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Começou hoje uma nova etapa de saques do PIS-PASEP das contas liberadas por medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer. São mulheres a partir de 62 anos e homens a partir de 65 anos que ainda têm um saldo. Quem explica para a gente é o repórter Pablo Mundim. São quase 16 bilhões de reais que o governo federal disponibilizou para saque do PIS-PASEP. Depois dos aposentados e de trabalhadores com mais de 70 anos, agora é a vez das mulheres com mais de 62 anos e dos homens com mais de 65 anos que podem sacar o benefício a partir de hoje. Tem direito ao saque os trabalhadores com cadastro no fundo PIS-PASEP entre 1971 e 1988. Mas nem todas as pessoas sabem que tem direito ao benefício. Mais de 8 milhões de trabalhadores brasileiros têm direito de sacar o PIS-PASEP. Mas até agora só 20% dos beneficiários, ou seja, pouco mais de um milhão e meio de trabalhadores, vieram a uma agência bancária retirar o dinheiro. É o caso da dona Rosilda Lacerda, moradora de Brasília. Ela se enquadra dentro dos requisitos do benefício e não sabia que tinha direito ao dinheiro. Vou procurar o meu direito. Se a gente tem esse direito do PIS-PASEP, então, direito nosso, a gente tem que ir atrás e regastar o nosso dinheiro. O governo tem informado os trabalhadores sobre o benefício, mas reconhece que o número de saques ainda é pequeno. Em termos de valor, foram sacados 1 bilhão e 600. Está muito aquém ainda dos 15 bilhões que foram estimados. Então é importante, sim, que o trabalhador procure se informar, vá à agência da Caixa, vá à agência do Banco do Brasil, acesse os sites que estão disponíveis para saber se tem ou não recurso. Acho que é importante que eles façam isso, para que nesse final de ano eles possam contar com uma renda extra. Somente para o PIS, que é administrado pela Caixa Econômica Federal, há 2 bilhões e 600 milhões de reais para serem sacados por 1 milhão e meio de pessoas. O vice-presidente do governo da Caixa, Roberto Desier, explica como o trabalhador faz para saber se tem direito ao benefício. Nós criamos um site, o www.caixa.gov.br barra cotas PIS, lá o beneficiário, o cidadão, pode consultar usando seu CPF ou seu número do NIS. O número do NIS está na carteira de trabalho, ele é o mais indicado que ele com certeza vai buscar um cadastro do PIS, se ele tem ou não saldo a receber. A dona Rosilda já sabe o que vai fazer com o dinheiro. O móveis que está faltando em casa, a gente vai ter que comprar, trocamos de móveis, né? Para a IPVA do carro que está aí já chegando aqui mais uns dias, né? E ainda sobre esse assunto, vale explicar que o PIS sacado na Caixa Econômica Federal é para trabalhadores da iniciativa privada. Já os servidores públicos recebem o PASEP, que pode ser sacado nas agências do Banco do Brasil. A gente vai colocar aqui na tela os dois sites para consultas às cotas, do PIS e do PASEP. Um site é da Caixa e o outro é do Banco do Brasil. Dia Mundial de Combate ao Câncer. Para marcar a data, foi inaugurado no Rio de Janeiro o Centro de Diagnóstico do Câncer de Próstata. A ideia é melhorar o sistema de prevenção para que pacientes tenham maior chance de cura da doença. O Centro de Diagnóstico do Câncer de Próstata vai atender pacientes do Sistema Único de Saúde. Com a indicação do urologista, será possível fazer a biópsia em um curto espaço de tempo, aumentando as chances de cura da doença. Algumas pesquisas dizem que um homem acima de 50 anos, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, 50% deles não se submeteram a qualquer tipo de exame de próstata ou de diagnóstico a partir dos 50 anos. Isso é grave. Doente diagnosticado precocemente, e a gente diz precoce, quando tem um mínimo de lesão, tem a chance de 90% de cura. O contrário disso, se você deixa passar, esse aumento de câncer passa a ser 40% da chance de falecer dessa doença. Então nós temos um divisor de águas. A biópsia vem para coroar o diagnóstico precoce, que a gente sempre, insistentemente, está falando sobre isso. O câncer de próstata é um dos mais comuns entre os homens brasileiros, e o segundo que mais mata. São cerca de 14 mil mortes por ano no país. Com o novo centro, a ideia é reduzir o tempo de espera pela biópsia, e com um diferencial, sem dor para os pacientes. E esse centro diagnóstico vem e traz para nós o conceito da biópsia sem dor, em que nós teremos o auxílio da anestesiologia, e esse centro, além de fazer o diagnóstico e incentivar a questão do diagnóstico precoce do câncer de próstata, vai fazer com que todos esses pacientes tratados por nós, no início do seu tratamento, na descoberta de sua doença, comecem sem dor. Isso é um grande avanço para nós. De acordo com o Ministério da Saúde, em seis anos, os recursos para tratamentos oncológicos aumentaram em 47%. Nesse mesmo período, foram realizados mais de 26 milhões de procedimentos em radioterapia, quimioterapia, cirurgias oncológicas e exames preventivos de mamografia e papanicolau. O Sistema Único de Saúde oferece ainda oito tipos de medicamentos para o tratamento do câncer. O ministro da Saúde participou da inauguração do novo centro de diagnóstico do câncer de próstata. Para Ricardo Barros, a ampliação de serviços como este marca uma mudança de paradigma do governo, que quer priorizar o usuário da rede pública de saúde. Serão 3.600 diagnósticos anualmente para iniciar o tratamento precocemente, para ter mais possibilidade de cura, para ter mais conforto para os pacientes. Portanto, faremos aqui, estamos suprindo aqui uma falha do sistema, que é a estrutura para câncer de diagnóstico de próstata, e que nós possamos, com essa estrutura, dar à população do Rio de Janeiro a segurança de poder iniciar o tratamento o quanto antes, e com isso, evidentemente, diminuir o risco de metástase e aumentar a possibilidade de cura. O ministro falou ainda sobre a central de regulação no Rio de Janeiro, que deve garantir mais agilidade e transparência no atendimento aos usuários do SUS, por meio de uma fila única. Ele também anunciou a renovação de contratos temporários para profissionais de hospitais federais do Estado. As condições de contratação são as mesmas, apenas a especialização das pessoas que serão contratadas será adequada à especialização dos hospitais federais, que agora têm uma visão de complementar a necessidade assistencial do Rio de Janeiro, Estado e Município, e, portanto, deverão ofertar aqueles serviços que a população precisa, onde há necessidade da oferta de serviços. Então, nós vamos especializar os hospitais e suprir pessoas para essa especialização, a partir de janeiro, com a renovação de 2 mil contratos. E em Brasília, a chegada de um novo aparelho de radioterapia vai aumentar o número de pacientes com câncer atendidos pelo Hospital Universitário da cidade. A partir de agora, mais pacientes com câncer vão poder fazer tratamento de radioterapia no Hospital Universitário de Brasília. A unidade ganhou um aparelho de radioterapia novinho e vai passar imediatamente dos atuais 45 para 65 atendimentos por dia. A meta é mais que dobrar a oferta do serviço, chegando a até 110 atendimentos por dia. Já temos um planejamento, esperamos ter em alguns anos oito aparelhos funcionando, o que dará autossuficiência para a rede pública de saúde para a radioterapia. Ao todo, o Ministério da Saúde investiu mais de 4 milhões e 300 mil reais na compra da máquina e na construção do local que abriga o novo aparelho. O equipamento é um dos 100 previstos para serem entregues no plano de expansão do serviço de radioterapia. O que nós temos como missão é dar aos profissionais de saúde as melhores condições de instalações, equipamentos e insumos para que produzam saúde de qualidade. Portanto, este plano de expansão da radioterapia, que prevê 100 equipamentos como este em todo o país, este é o quinto entregue, ele objetiva estruturar o governo para cumprir a lei dos 60 dias que determina que toda pessoa diagnosticada com câncer tem que iniciar tratamento de 60 dias. Dados do Ministério da Saúde mostram o aumento da oferta de radioterapia no Sistema Único de Saúde. Em 2010, foram realizados 8 milhões e 300 mil procedimentos no país. Já em 2016, esse número saltou para quase 10 milhões e meio, um crescimento de quase 26%. Existem vários projetos no Brasil estudando a questão de genoma, a questão de solução dos problemas que levam ao câncer ou corrigir esses problemas. O Pronom está investindo muito recurso nisso, mas a questão é que precisamos ter a oportunidade de ofertar o serviço às pessoas. Isso está sendo feito, as pesquisas para melhorar os tratamentos de câncer são mundiais, muito dinheiro sendo investido nisso. E o Brasil tem alguns projetos andando nessa direção. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.